...a eles quererem entregar ou não. Essa demora também tem tirado a paciência do Ricardo. Ele não sabe mais o que fazer. Comprou um equipamento de filmagem em novembro do ano passado e ainda não recebeu. Ricardo fez o acompanhamento online e, segundo ele, o produto está disponível, mas a entrega já foi prorrogada quatro vezes. Ricardo precisa do equipamento para trabalhar e, por isso, vem todos os dias até o centro de distribuição dos Correios. Mas não tem muita resposta, não. Eles me informaram de que, por dia, chega um caminhão com 40 pallets de mercadoria. Só que eles não estão dando conta desses 40 pallets e eles conseguem entregar somente 18. É, o centro de distribuição tem sido a alternativa para muitas outras pessoas que estão nessa mesma situação, aguardando a entrega das encomendas. Mas o problema é que elas chegam aqui e, muitas vezes, saem sem o produto. E o pior, sem uma previsão de entrega. A gente tenta usar o serviço do Correio, né? Ele tem um prazo para entregar, ele está levando quase o dobro, o triplo do prazo já e até agora nada. Mais de 30% dos pedidos de encomendas enviadas pelos Correios registram atraso em todo o Brasil. E por aqui, não é nem um pouco diferente. Para o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Santa Catarina, a falta de estrutura para a entrega tem sido o principal motivo desses atrasos. Para atender a demanda, mesmo que reprimida, o sindicato disse que os carteiros estão dividindo as entregas. Tanto Joinville quanto Florianópolis, por exemplo, tem uma grande falta de motos, motocicletas, para fazer a entrega, assim como veículos, né? Segundo o sindicato, hoje são 3.700 funcionários em Santa Catarina, 1.300 a menos que em 2010. E a empresa não está contratando funcionários, né? Esse é o principal motivo. Por exemplo, desde 2011 não é realizado concurso público. Só na cidade de Joinville, em 2016, já faltava 20 carteiros para realizar a entrega. Não cabe nem dentro dos galpões as encomendas. Fica tudo ao léu, na chuva, nos pátios, com lona por cima, porque não cabe dentro das unidades. Nossa, a superintendência dos Correios no Estado diz que Joinville está com sobrecarga de encomendas e que trabalha para normalizar a situação quanto antes, com trabalho aos fins de semana e trazendo funcionários de outras regiões. E afirma que tem investido para manter os veículos e que não há falta de pessoal. Os Correios dizem ainda que não procede a informação de que as encomendas estariam a céu aberto e que elas ficam em dois prédios de Joinville.